Opa, cansado de ser um jeca enorme, seus probleminhas acabaram. Hoje eu venho aqui atualizar vocês sobre os membros do Distopia. Nesse vídeo eu vou explicar o que é, como vai funcionar, como você pode participar pagando ou de forma gratuita como um bom, pobre, bochileiro. A minha ideia com os membros é resgatar, resgatar não, manter, mas a essência que acontecia no início, que era mais presente no início, da gente conseguir dar mais atenção com quem é mais engajado em participar da Constituição de Distopia como um todo e também de si, porque bem ou mal as lives estão crescendo muito, bem pra gente, mal pro Gaulis que vai ser derrotado. Então obrigado por se besuntarem palhaçadinha online. Então eu decidi agora expandir os apoiadores, adicionando agora lives exclusivas e um grupo no Discord mais ativo dentro do servidor. Apenas pra quem é mais engajado, seja apoiando o canal ou criando conteúdo. É foda falar conteúdo. Quando a última coisa que eu ouvi foi um pardola em Xota Azul Maranhão, uma página chamada Beera Lovers. Mas... eu acredito na arte. Enfim, você pode se tornar membro pagando através da sua coroa, dando subprime na Twitch, ou tornando-se apoiador, assinando uma pós ou LivePix com valor a partir de 10 reais. Lembrando que assim como o Mural Distópico, existem eventos exclusivos para os apoiadores também, afinal eles que bancam as doses diárias de matadas, mitadas e mamadas. Agora, pra você que tá sem dinheiro, porque virou professor de samba na Estônia, calma. Pra se tornar membro de forma gratuita, você tem duas opções. A primeira é fazer clipes ou qualquer conteúdo relacionado às lives de Distopia, no TikTok, Instagram, Facebook ou shorts no YouTube, usando a hashtag DistopiaPDC, ou criando conteúdo próprio. Não precisa ter relação direta com Distopia, basta você ser alguém ativo na comunidade, que tem vontade de criar conteúdo em relação a qualquer coisa, em qualquer rede social, seja vídeo, arte, vendedor de cogumelo no Canadá, o que você sonhar. É isso, acabou a linguissagem. Entra no Discord para esperar mais detalhes, como conseguir o cargo e entra em lives exclusivas. Grande abraço, até o salão da meia-noite. Leal! Leal!